Tchau. Tchau. I hope Maximo join us and I will continue with the video. Ma'am. What's up? I want to tell you about it. It's a machine. Stead-all milling, gang milling. It's a machine. No, no. It's a milling machine. It's a cutting tool. Yes. It's a cutting tool. It's a milling operation. It's a milling operation. It's a milling operation. I can tell you that the vertical is not horizontal. Okay. So, this is the end milling. I can tell you the end milling. Let's see. Okay. You can see your videos on YouTube, right? Yes, I can. Okay. You can see the end milling that you have done, at the end milling machine, you can see the vertical milling machine, because it's going to be made up in the true axis. Então, você pode deixar o link na descrição. Agora, você pode usar a form milling. Agora, você pode usar a form milling. Você pode usar a horizontal milling machine. Então, você pode usar a form milling machine. Então, você pode usar a form milling machine. Ok. Panço a form milling virtual. Agora. ましょう. Agora, eu preciso dar uma dasingidas para usar a form-lou para A song. Você pode deixar mudar a form, todas as resultados. Você pode criar asentações que vocês podem fazer para frustrated-les. Vou colocar as esempioas sobre a tamanho. Para configurar a się a romana em Generator temer-les dirty. Lhington está para сильно ter que paranoio. Então, você pode citar a formula do Aenkulơ para uncompren세요. Então, temos 3 slot milling, aqui temos a vertical milling machine, aqui temos que ver com a t-slot milling machine, aqui temos a t-slot milling, temos que retirar a t-shape de estrutura, aqui temos a t-slot milling machine operation, aqui temos que ver com a t-slot milling machine operation, aqui tem todos os funcionam ver com a t-slot milling machine operation, que includes PDF pois desse PDF na t-slot milling machine operation, jadi todos vamos abicarei gitar na t-slot milling machine, aqui nos testem a t-slot milling machine, então o processo concedo a t-slot milling, aqui tem que MARY na t-slot milling machine operation, Ensina que podem ir no curso de operação, como vocês ficam recebendo, e vocês sabem se a gente recebe, esses mailsmill Col님이 se vê no link da descrição, por exemplo de curso da nossa examinar, E aí, você já disse na classe test, né? Shadeen. Ok. Você já disse na classe test na Google Classroom, mas nós já temos exam cheats para o seu nome. A gente já disse para um nome de nosso telefone, porque não é uma primeira ação de meu nome. Agora... ... ... ... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Se você não tiver a 2ª class test, você não tiver a 2ª class test, você não tiver a 2ª class test. A primeira vez que eu já fizer a 2ª class test, você não tiver a 2ª class test... Por favor, espero que novos e os seguidores novos são trabalhos. Okay, o meu problema é que tem o que ele vai findestes? se pudermos fazer a file, ou será adubo? Sim, eu falo em sua família. A gente pode ter de sua mãe. Não precisa de sua família, não precisa de sua mãe, não precisa de sua mãe. De Como você pode ir com a file e a publicação, só na segunda parte a gente vai dando isso. Mas tudo isso. Não, mas não precisa de sua mãe para que você possa ter dentro de sua mãe, não precisa de sua mãe. De onde? De onde? E aí, o que você falou? 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 O que você falou? O que você falou? O que você falou?